Ele vai andar no trem? Vai lá, João, andar no trem? Vai! Entra no trem ali, entra no trem! Entra no trem! Essa aqui dele já vai andar um pouquinho. Ele faz toda a volta por fora. Vai andar no trem? Vem andar no trem! Hein, Marco? O trem foi sozinho. Olha lá o trem. Foi embora o trem. Olha! Vamos andar no trem. É um aeromóvel. Marco Teste que chegou aqui. É ele e volta. É, chega lá e volta. Agora ele faz uma aranha. Dá uma aranha? Não, volta pelo mesmo caminho que ele foi. Até amanhã. Tá bom. Tá bom. Mãe que eu vou?